Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder. Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da cabine de transmissão ao lado de Caio Ribeiro. Hoje tem Uruguai e França. A gente tem que dar moral pra Tiquito del Carmo no jogo da Copa do Mundo, Caio. Ele não poderia ficar de fora, né? Também conhecido como Quito, uma lenda da seleção de Timor-Leste. Meteu o primeiro gol das eliminatórias pra Copa da Rússia, lá em março de 2015, contra a Mongólia. A gente não transmitiu esse jogo, infelizmente, né? Perdemos essa. Mexe na bola, Uruguai. Tá valendo! Matuidi. E ele se manda pro ataque com a bola. Marcação em cima, vai ser difícil segurar a bola. Pode cruzar. E já tem gente pra ajudar. Chance perigosa pro Mbappé. E o gol! Pra tirar o empate do placar. Rumo à vitória! O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Dali, Caioba, até você faria, viu? E eu queria dizer que entendi a sua ironia, que você é um grande traíra. Mas vamos voltar ao gol. O segredo foi o bom posicionamento. Tá valendo de novo. A França tá na frente. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. A pressão é grande por ali. Griezmann com ela. Mbappé! Olivier Giroud! Mbappé! O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Vamos pro segundo tempo aqui na Rostov Arena. Giroud! Mbappé! E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Edinson Cavani. Matias Vecino. Cavani. Bola aberta na lateral. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Luiz Soares. Cortado ali o passe no meio do caminho. Passe bem interceptado. Matias Vecino. Vai pra cima, Uruguai. Perdeu a bola nessa dividida. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. 15 minutos jogados. Faltam 30. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Pogba. Mbappé. Giroud. E esse tá acabando com o jogo hoje, hein? Tá voando, Thiago. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. Vem substituição na França. Vai fazer o Giroud. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! 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 Estão ganhando, mas não tiraram o pé. Futebol total, Caio. Até porque seria uma bobagem se retrair na defesa. Quanto mais folgada a vantagem, melhor. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Cáceres. Vamos ficar de olho nesse ataque. Luiz Soares. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Hernandes. Giroud. Avenida aberta para a França explorar pela lateral. A defesa apareceu bem. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Edinson Cavani. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Esse é Griezmann. Luiz Soares. Matias Vecino. Opa! Falta para o Uruguai bater. Caio Ribeiro. Eu não entendi essa substituição. Explica para mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Bola com a defesa agora. Engolocante. Mende. O jogo se aproxima do final. Acho que já não dá mais tempo de reagir. Corta a zaga. Tolisso. Mende. Engolocante. Foi um lance duvidoso, mas o assistente parecia seguro da marcação. E eu acho que ele acertou. A França vai mexer. Matias Vecino. Daí o Uruguai buscando o ataque. Nessa dividida, a bola sobrou. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Fim de papo por aqui. Caio, então é assim que é um amistoso. Você acha certo fazer isso com um amigo? Thiago, eu tenho que entrar em campo jogando sério mesmo. Ninguém ia tirar o pé da dividida.